Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, hoje na aula de matemática, vamos dar início ao capítulo 3, volume 2, do livro novo, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho aqui, que nós vamos trabalhar hoje, sobre sólidos e figuras geométricas, tá? Quero saber se aí na casa de vocês, vocês têm algum, ou melhor, se vocês utilizam aí na casa de vocês, algumas formas geométricas? Será que vocês utilizam no dia a dia de vocês? Eu tenho certeza que sim. Vamos descobrir? Então vamos lá, vou dar início à nossa aula, certo? Só um minutinho, gente, que está carregando. Pronto. Vamos dar início à nossa aula. Então, como eu disse, capítulo 3, sólidos e figuras geométricas, tá? Então aqui, nós vamos descobrir... Gente, vocês sabem o que é isso? Eu aposto que vocês irão me falar... Só um minutinho. Antes de eu perguntar o que é, eu vou explicar para vocês. Então nós vamos trabalhar nesse capítulo sobre formas geométricas, tá? E figuras sólidas. Então aqui, vocês têm que entender que a forma geométrica, ela tem um volume, certo? Ou seja, ela tem altura, largura... Vou pegar até minha caneta para vocês entenderem melhor. Entenderem melhor. Vou pegar uma vez assim. Ó. Então ela tem altura, certo? Ela tem altura, forma geométrica, sólida, figuras sólidas, largura, ó, largura, certo? Só para vocês entenderem, gente. E comprimento, tá? Então, nossas figuras geométricas sólidas, elas têm largura, altura, comprimento ou dimensão, tá? Então vamos dar início à nossa aula para vocês entenderem melhor, certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar para não aparecer nos outros slides. Então, gente, eu aposto que vocês irão me falar que isso aqui, como eu estava falando, é uma bola. Isso é uma bola? Não, gente, eu vou provar para vocês que ela não é uma bola. Por quê? Aqui vocês estão vendo esse círculo, né? Claro que não é um círculo. É uma esfera. Por que que é uma esfera, turma? Vocês estão observando esse desenho? Ela tem volume, certo? Ou seja, aqui tem uma bola de tenro, tá? Por que que ela é uma esfera? Ela não é uma... Porque ela tem volume, certo? Para saber, atenção aqui, ó. Ela tem volume e isso transforma-se em uma esfera. Então, isso aqui está na minha mão e essa imagem aqui que vamos dizer que é uma bola de tênis, mas a pronúncia é certa de se falar é uma esfera. Por que que é uma esfera? Porque ela tem volume. Ou seja, isso daqui também é uma esfera porque ela tem volume como vocês conseguem observar. Olha só. Muito mais. Certo? Então, é uma esfera. Certo, turminha? Vamos para o pró. Tem muitas coisas legais para vocês, turma. Então, vamos descobrir o pró. O próximo slide... O que que será que é? Eu falei que tem coisas que vocês utilizam em casa de figuras sólidas e geométricas. É uma pirâmide, gente! É uma pirâmide. Tá? Então, vamos entender aqui como que é essa pirâmide. aqui vocês estão vendo uma pirâmide. E qual a diferença? Olha só. Observe aqui embaixo, gente. A base dela é que ela é um quadrado. Certo? Então, isso faz dela quatro lados. Certo? Um, dois, três, quatro. Ok? Olha a base dela. Prestem atenção nessa base que é um quadrado que vocês irão entender no próximo. E aqui, a verde. Certo? Olha aqui essa foto que eu trouxe para vocês. Infelizmente, a Prono tem uma pirâmide para mostrar para vocês aqui em casa, tá? Mas se eu tivesse, eu ia mostrar. Mas tem outros materiais que eu vou mostrar para vocês. Certo? Então, ela tem largura, ela tem comprimentos, né? Ela tem comprimentos. Certo? Ela tem largura, comprimento e altura. Ok? Então, ela é uma figura 3D, né? O que quer dizer 3D? Três dimensões, né? Que ela tem altura, largura, altura, largura e comprimento. Certo? Ou dimensão, né? Então, vamos para o próximo. Gente, aqui é um cilindro. Vocês estão vendo o cilindro? Olha só como que ele é um eixo, certo? O cilindro, o resto. Ok? E o que vocês estão vendo? Copos. 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 E copos de cilindro. Observe bem aqui, ó, gente. Vou pegar o meu copo. Tá? Eu falei para vocês que tem muitas coisas que vocês utilizam em casa que são formas geométricas de figuração. Isso aqui eu tenho um copo, ele é um cilindro. Certo? Observe aqui, ó. Aqui é circular, certo? Aqui também, ok? E tem outra coisa também, gente, que eu posso usar, que também é o meu cilindro. O rolo de macarrão, tá? Para fazer massa de pão, para, ó. Certo? Então, ele é um cilindro. Ok, turminha? Tem outra coisa aqui também, para vocês verem. Ó, eu tenho esse daqui também, que é um cilindro. Ó, certo? Que meu filho utiliza para brincar, porque é uma sucata. Aqui também, gente, um porta-moedas, porta-moedas, e é um cilindro, certo? redondo, o fundo dele é redondo, e aqui em cima também redondo, certo? Circular, melhor dizendo, certo? Ó, prestar atenção, só vamos lá. E muitas coisas, gente, para vocês. Então, voltando para compartilhar a tela. Aí, turminha, vamos ver qual é o próximo, a próxima figura geométrica, só, é um cubo. Observe bem, gente, que o cubo, ele tem seis lados, certo? O quadrado, né, o quadrado, ele tem quatro lados iguais, certo? E aqui, esse cubo tem, ele tem seis lados, ó, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? E aqui, eu trouxe para vocês a imagem, de um cubo mágico, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Então, o cubo, ele tem seis lados, ok? E aí, gente, eu também tenho o cubo aqui na minha casa, para mostrar para vocês. Então, voltando lá, eu tenho aqui, esse quadrado, com a brinquedida do meu filho, é um cubo, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, seis lados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis lados. Tenho também aqui, um cubo maior, certo? Ó, ele também tem seis lados, ok? Então, vamos continuar. Certo, turma? Vamos lá. Adiante. Aí, gente, tem outra coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês lá na pirâmide, prestar atenção? Aqui vocês estão vendo um cone. Como que a base desse cone, a base dele é circular? Preciso bastante atenção. É circular. circular. Então, aqui, esse chapéu é um chapéu de festa, certo? Aqui que ele é a base dele, certo? E a, perdão, eu falei a base dele aqui embaixo, ela é como? Circular. Então, ela é diferente da pirâmide, certo? Observe que a pirâmide, a base dela é quadrada, e aqui o cone, gente, a base dele é circular, ok? Deixa eu só fechar aqui. E apareceu outra coisa. Ok, turminha? Então, vamos voltando aqui. Agora, turma, nós vamos entrar no livro, certo? Então, pegue o livro de vocês, capítulo 3, certo? Página 2, volume 2. Então, vamos lá. Sólidos e figuras geométricas. Então, observe aqui, gente, essas figuras geométricas, tá? Então, o que que tem aqui, gente? Vamos observar essa imagem do livro. Aqui tem o cilindro, observa, é o cilindro circular, certo? A base dele, ó, a base dele circular. Aqui tem o cubo, ok? O cubo mágico. Aqui vocês estão vendo um cone, certo? Que é o chapéu de soldado. O que que mais tem aqui, gente? Aqui tem uma esfera, porque é uma esfera, porque ela tem volume, certo? Certo? Gente, se tiver mais coisa que a professora não visualizou, não falou, depois vocês me cobrem, tá bom? Vamos para a página 3. Aqui, gente, troca de ideia, sólidos geométricos. Você sabe desenhar um cubo? Veja como desenhar seguindo esse espaço. aqui eu vou compartilhar com vocês a minha luz da mágica. e compartilhar a luz da mágica onde eu vou fazer um cubo para vocês, ok? Então, vamos lá, turminha. Muito simples. Eu vou pegar aqui, ó, um quadrado. Vou pegar aqui, ó, seu cubo a base dele. Né? O quadrado, primeiro, né? Quatro lados iguais, certo? Forma geométrica. Mas aí eu vou pegar, opa, outro e vou desenhar o outro. Aqui embaixo. Opa! Vou abrir mais um pouquinho. Então, vocês estão vendo? O que ele virou? Ele virou uma imagem 3D, certo? Primeiro ele é uma imagem... Ok? Então, como que eu vou fazer ele transformar em uma imagem 3D? Melhor dizendo, né? Eu vou fazer ele se transformar em um cubo. O que eu vou fazer, turminha? Vou puxar aqui, ó. Presta atenção. As linhas, ok? Então, ele vai virar uma imagem 3D. O que é a imagem 3D? Ela tem altura, largura e comprimento. Ok? Então, aqui é o meu cubo. Assim que vocês irão fazer no livro de vocês. Agora, eu vou limpar e voltar para a página do livro, ok? Então, vamos lá. Aí, gente, aí no livro de vocês, voltando aqui, vocês já aprenderam a desenhar o cubo. E aqui, ó. Fábio gosta muito de desenhar e faz e fez esses sólidos geométricos. Então, observe os nomes dos sólidos geométricos que Fábio desenhou. Então, Fábio, ele desenhou, que eu mostrei para vocês. Vou abrir de novo a minha tela, tá? Ele desenhou. Vou acompanhar pelo livro e vou falar para vocês. Então, ele desenhou aqui um cubo. Cubo, certo? O que mais? Um cilindro. Cilindro. Pode ser esse. Pode ser o meu copo, tá? Cilindro. A esfera, porque é uma esfera, porque ela tem volume, certo? Esfera. Não é um círculo, não é uma bola. É uma esfera, ok? A pirâmide, a professora vai ficar devendo que a professora não tem. O cone, também vou ficar devendo. Lembra aquele chapéu de aniversário que vocês fizeram? Então, ele é um cone, dá para ser utilizado também, certo? E aí, gente, nós temos o paranelepípedo ou bloco retangular. Olha aqui, bloco retangular. O que é isso? É a caixa de uma pasta de dente, certo? Então, ó, então, como eu falei para vocês, repetindo, na casa de vocês, vocês têm, vocês têm figuras sólidas geométricas, como eu disse. E aqui também, gente, fósforo. Claro que hoje não se utiliza muito fósforo, né? Porque ontem calhou, de faltar luz, aí eu tinha fósforo aqui, certo? Então, ó, ele é como? Como é que essa base, ela retangular, ok? Então, voltando para o livro, lá na página 4, vamos lá na página 4, turma, que eu vou explicar para vocês as próximas atividades. Então, aqui, turminha, deixa eu já passar essa câmera para cá, na página 4, certo? Ó, alguns brinquedos têm a forma sólida, geométrica, observa, aqui nós temos o cubo, retangular, aqui é o objeto retangular, cone, uma bateria, né, gente? E uma esfera. O que que vocês irão fazer? Pinte os sólidos geométricos que se assemelham às formas desses brinquedos. Isso aqui vocês estão vendo, as formas geométricas sólidas, certo? E o que que vocês irão fazer? Dois. Vocês irão pintar de acordo com aquelas que são semelhantes aos brinquedos de cima, certo? Dois. Contorne a imagem do objeto que não apresenta a forma de um cilindro. Então, observe bem aqui qual a imagem que não representa a forma de um cilindro. Aqui nós temos um cesto, aqui uma lata de tinta e aqui nós temos uma casquinha de sorvete que ela é meio o que, gente? E a base dela é? O que que é? E ela é? Então, já deu uma dica, hein? Encontre na sala de aula um objeto que apresenta a forma de um bloco retangular. e desenho a seguinte. Então, aí na casa de vocês, vocês peguem alguma coisa que lembra uma base retangular e desenham aqui no livro, tá bom? Porque como nós não estamos na sala, então vai ficar difícil para vocês pegar alguma imagem da sala, lembrar de algo da sala, ok? Então, próximo. Alguns objetos também apresentam a forma de sólidos geométricos. ligue cada objeto ao sólido com o qual se parece. Então, aqui vocês estão vendo as formas geométricas sólidas e aqui os objetos, certo? Aqui tem um rolo de papel toalha, tá? Deixa eu voltar. Aqui tem o rolo de papel toalha, né? Como eu estava dizendo que saiu. Peraí. Aí, o que mais tem, gente? Tem um cone, né? O que mais que vocês estão vendo aí? Tem um cone, tem um dado. Então, aí vocês irão ligar, certo? Essa daqui e esse daqui, o que que é? É uma e pera, é uma bola de tênis que nos referimos a uma bola de tênis, mas aqui na matemática, como que é o nome correto, é uma e-spera, ok? Por quê? Porque ela tem volume, certo, turminha? Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera! Tchau, Tchau, Tchau,